Música Paulo Roberto Tentou o Giancarlo Bola foi desviada no meio do caminho Paulo Roberto levantou Giancarlo Gol Do Bragantino E é do artilheiro Giancarlo na bola levantada Pelo Paulo Roberto Segunda bola do Juninho Que xadá, lançamento aqui na esquerda Que aparece é Paulo Roberto Botou correria, fechou o Bruno Prendeu o Paulo Roberto, toca a bola pra esquerda Do bolão pro Bruniotti, arriscou de pé esquerdo Gol Vamos ver Aí o Paulo Roberto chega pra direita Vem um chute Que defesaça do João Paulo Descanteio O time do Bragantino Mais uma vez O Paulo Roberto Dessa vez Funcionando pela direita Usando ali a diagonal E dessa vez O João Paulo Busca o jogo Recebe Ali a bola do Juninho Que xadá Vem um chute de fora Bragantino Chega muito bem Mais uma vez Ali o Paulo Roberto Rafael Claus Entendeu como lance normal E vem no contra-ataque Na velocidade Então com o Paulo Roberto Bragantino Já descolou o lançamento Ali dominou Que xadá Bateu no canto E a bola Vem rapidamente Com o Paulo Roberto Olha o Bragantino aí O Bruno pela esquerda Pede Foi lançado Olha a chance Luiz sai de novo Praça Diogo acosta Paulo Roberto Fica com a sombra Vai tentando armar No contra-golpe Agora com o Fernando Na velocidade Do camisa 10 33 de jogo Fernando Romarinho Fernando Escapou Paulo Roberto Na esquerda Condições de jogo Lá vem ele Ajeitou Lincoln pediu Tocou no meio Romarinho Ninguém chegou Fernando apareceu E tocou pra fora Doutor Ferraz Em velocidade Sobrando o Paulo Roberto Vai invadir a grande área Amano Amano Pintou o gol Tirou do goleiro É pênalti Paulo Roberto Paulo Roberto Tocando Romarinho domina Já tem marcação Ali né Leandro Silva Tá acompanhando Ali o Romarinho Paulo Roberto Olha só O que ele fez Invadiu Tocou pra dentro Jogada Espepular Do garoto Paulo Roberto E é escanteio Para o Bragantino Que bonito Vilaron Vela jogada Além da troca de bola Pelo meio Aqui vem o Bragantino Bola boa Pro Paulo Roberto Vai encarar O Leandro Silva Bateu pro gol Bruno Defesaça Do goleiro Da ponte preta De mão trocada Na bola bem batida Pelo Paulo Roberto Consciente Olha o Bruno De mão direita No ângulo esquerdo Paulo Roberto Lincoln Fernando Ajeitou Puxou Perna esquerda Pode bater Pro gol Paulo Roberto Vai pra cima O Paulo Roberto Lincoln Paulo Roberto Perna direita Foi travado Na hora certa A passagem Do Cambará Ele segura um pouquinho De mais a bola Toca pro Paulo Roberto Viu bem descendo Pela direita Cambará Perna direita Tocou no meio O Paulo Roberto De novo Vai ficando com a bola Mas sai Deixou a bola Pro Raí Roubou bem a bola E como roubou bem Ali O Paulo Roberto Se manda o Paulo Roberto Recebe aqui pra direita Vai experimentar de jeito De pé direito Pegou Tranquilo Bola aberta na esquerda Que aparece Pra jogar por lá O Juninho Que xadá Com o Paulo Roberto O Paulo Roberto Faz a volta Entrega pro Bruno Iotti De pé esquerdo Vem o cruzamento Bate no primeiro defensor Chega por baixo Cortou ali Mas cortou errado Bola volta pro Paulo Roberto Vai experimentar de pé direito A bola vai Pra fora O Paulo Roberto Que jogou muito bem No primeiro tempo Já riscou no segundo Você vê por outro ângulo O chute dele Paulo que tira De qualquer maneira Márcio Diogo Ganhou Ganhou Márcio Diogo Agora a ponte Tem a chance Pra matar o jogo Márcio Diogo Invadiu Vem chegando O Paulo Roberto Márcio Diogo Demorou demais Demorou muito Mas põe Demora nisso Ele olhou Pro outro lado Esqueceu De olhar pra bola O Paulo Roberto Que vinha bem Distante Deu tempo Do Paulo Roberto Chegar Olha só Olha onde tá O Paulo Roberto Olha Dá uma olhada O Paulo Roberto Vem chegando Mas Diogo Em vez de acelerar O passo Parece que correu Meio conflito Paulo Roberto Carmona Tentou devolução Pro Breitner Furou ali O zagueiro Felipe Paulo Roberto Vai puxando Braga Pra frente Na cabeça Essa bola Ficou aí Pro Vitor Ferraz Paulo Roberto Na bola Chegando aqui O Giancarlo Vai em Paraná Paulo Roberto Aproveita a sobra E abre o placar Para o Bahia O chute cruzado De Paulo Roberto Deixou com o Avni Esperou a penetração Preferiu abrir na ponta Com o Paulo Roberto Vai o Paulo Roberto Bom cruzamento Gol Gol Da Na rede E é do Bahia Outro O calor abriu o placar Logo no início da partida Aos nove minutos Reinaldo Alagoano Recebeu o passe De Paulo Roberto E acertou o ponto esquerdo De Piafara Li Beto Deницы Geixi Boa E do Bahia Por esse jogo aqui, é muito importante. Legenda por Sônia Ruberti